A glória de Deus vai vencer, a glória vai nos envolver, a glória faz o tempo tremer, é a luta glória e não sobre você, a glória faz milagre acontecer, a glória faz demorre o espremecer, a glória de Deus deste lugar vai fazer o tempo morto hoje ressuscitar. Sinta a glória, receba a glória, esteja cheio de glória, transporte a glória, caminho da glória, na dor e na glória, esteja um santo com glória, ter muito de glória, a glória de glória, em festa de glória, envolvido uma glória, recebendo uma glória, que o santo cheio de glória, o movimento do glória, no roteiro de glória, sobre a igreja tem glória, a glória, a glória, tem de com você, a santo com glória, que o santo com glória, a glória de Deus, a glória é de Deus. A glória de Deus vai crescer A glória de Deus vai nos envolver A glória faz o mundo entender É a brutal glória e não sou de você A glória faz o mundo ter ocorrido A glória faz o mundo entender A glória de Deus vai nos envolver A glória de Deus vai nos envolver A glória de Deus vai nos envolver Fica na glória, creta na glória A CIDADE NO BRASIL